Posso tomar Hemogenin sem fazer consulta médica? Meu brother, olha só, sendo bem sincero, sem consulta médica você não pode nem tomar um Doril, tomar um Dorflex. Você não pode tomar nada sem prescrição médica. Mas você entra na porra da farmácia e você compra e toma. Por que você faz isso? Porque existem pessoas que usam e te passam um relato. Não, pode usar, isso aqui é bom, cara, não acontece nada não. Isso vai de boca em boca e por isso que a gente vai na farmácia hoje, pergunta o farmacêutico, ele indica uma parada e você usa sem nem passar pelo médico. Então no nosso mundo bodybuilder, o mundo do veneno, o mundo de quem vive hardcore, pode. Médico nenhum vai te passar isso, a não ser que você tenha necessidade pra sua saúde, que o Hemogenin é um medicamento que a gente utiliza pra saúde também. Hemo vem de sangue. Agora pro nosso mundo bodybuilder, irmão, é pra estética. Obrigado. 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 Obrigado.